Bom, essa sete é tranquila, né? Você basicamente está dizendo aqui que em projetos suporta sustentação o projetista deve verificar a deformação que os elementos estruturais vão sofrer Os dois arames estão interligados em A e se a carga P provocar o deslocamento vertical em 3mm ao ponto B ou seja, ele está dizendo que esse deslocamento aqui foi 3mm Qual será a deformação normal provocada em cada arame? Considera que a dimensão dos cabos A corresponde a soma dos 3 últimos números seu RU mais 2, tudo isso vezes 15 E o ângulo B igual ao último número do seu RU Bom, basicamente ele está dizendo que isso aqui é igual a 225mm e que B é igual a 25 graus Tá bom? Olha, basicamente o que você tem que fazer é o seguinte O cabo quando não estava distendido era essa distância, você tem que calcular essa distância aqui e depois fazer a diferença dessa distância que ele deu menos essa Você calculou isso, você usa o seno Então, vou chamar isso aqui de um A inicial que vai ser igual a um A seno de B Eu já calculei, você vai ter que o AI Cadê? 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 Dividido por 9,4.95 A solução é 1.369 Se você quiser calcular o delta A deformação Ela vai ser igual a 130.05 Que é só se multiplicar pelo AI Tá bom?